Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estere! Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estere! Viva! E hoje nós temos participação especial do papai dela, a Demir. Gente, hoje... Calma aí, a gente já vai falar o que a gente veio fazer. Eu acho que o pessoal já deve estar imaginando. Hoje a gente vai ficar a noite com o quê, amor? O quê? Não fala comigo. Vamos passar algumas horas com umas emoções de divertir a mente. Eu sou a tristeza. A diva é? A alegria. Alegria. E o papai é o? Eu tô com raiva, não vou falar nada. Com raiva. É o babo. Isso! Então vamos lá, não esquece de deixar seu? O aqui. E se inscrever no? Canal. Vamos lá! Bora lá, gente. Já estamos aqui com as tintas, tá? Eu tenho a azul, que é minha. A amarela, que é da diva. E a vermelha, que é do papai. E a gente vai se pintar agora. Eu vou filmar aqui o making-of da gente se pintando. E desde já, a gente já tem que fazer com uma alegria, tá? Tristeza e o raiva. O quê? O que eu tenho que fazer? Eu não vou fazer nada. Vai ter que se pintar. A diva tá rindo. Tá bom, tá bom. Eu vou fazer. Tá bom, alegria. Para, alegria. Mas com muita raiva. Eu fico muito triste. Vamos. A diva vai ficar aqui, tá bom? Tá bom. Isso vai sair. Claro que sai. Vamos lá. Tá lindo. Parece um palhaço. Sabe com quem você tá passeando? Com a familhinha. Gente, só esse aqui, ó. É pro nariz do de mim. Amor, vai dar sorte que eu sou de fazer um chifre. O que é? Você me botou um chifre. É isso, capeta. Olha ele, meu Deus. Gente, o resultado do raiva ficou assim. A minha mão ficou toda vermelha. Mas agora ele vai pintar eu. Vamos ver o resultado da tristeza. Eu tenho que ficar triste. Raiva. Eu estou triste. Raiva. Agora, gente, ele vai pintar a tristeza. Vamos lá. Raiva. Eu estou triste. Já tô começando a ficar com a tristeza no corpo. Gente, esse foi o resultado da nossa make. Eu tô muito triste. E eu estou com muita raiva. E você, tá feliz? Ela sempre tá feliz. Não, eu tô com a culpa. Eu tô com a culpa. Não podemos se encostar. Eu acho melhor. Agora, a gente vai jogar uma partida de uno. Como as emoções. Vocês não têm condições de ganhar de mim. Eu ganho sim. Mesmo triste, eu ganho. Eu ganho? Quem vai ganhar sou eu. Não, eu. Vocês não têm condições de ganhar. Eu ganho. Eu quero ganhar. Você ganhou o quê? Eu vou ganhar. Eu tô com a tristeza. Mas não... Não diz aqui que... Eu vou dar carta pra vocês. Ah, tá bom. Começando o jogo, pessoal. Vamos lá com meus parceiros. Comecem. Quem vai começar? Eu. Ei, para, 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 para. Quem começa sou eu. Não, sou eu. Eu. Pode matar a minha filha. Tá bom, tá bom, tá bom. Comece. Comece aqui, vamos. Comecem, comecem. Pode matar a minha filha. Para, alegria. Você não pode ficar brava. Você tem que ser feliz. Ela faz isso. Não gosta de emprego. Ela faz isso. Ela faz isso, paparinha. Para de chorar. Que coisa. E você, alegria? Tá toda a vida contente? Pai, não diga com a minha filha. A gente vai até junto e eu vou com a Margarita. Ela tá brigando com você, bravo. Margarita, vem aqui um pouco. Qual é a carta de um com a minha filha? Gente, agora é minha vez. Eu só tenho essa carta aqui. Que é essa. Então vamos lá. É você, alegria. Você não tem carta, alegria. Tem que comprar. Vai. Achou? Ih, o bravo vai ter que comprar. Eu tenho carta para jogar. Mas vai ter que comprar. Vai ter que comprar. Por que eu tenho que comprar? Porque é mais dois. Eu não acredito. Eu não acredito que eu vou ter que comprar. E ainda é vermelho, igual você. Porcaria. Deu, deu, meu amigo. Deu, deu. Ah, vamos jogar agora, gente. Eu quero vermelho. Eu quero raiva. Você tem vermelho. Vermelho é a cor bonita. É azul a cor bonita. Azul. Não, mas é vermelho. Eu pedi azul vermelho. Vermelho, filho. Até que vim jogar uma carta boa vermelha. Você me bloqueou. Você me bloqueou. Te bloqueei, sim. Vai, João. Se não tiver vermelho, vai comprar. O Raiva é muito bravo. Você já achou vermelho. Eu gosto dele. Ela tinha carta. É você, tristeza. Vai logo. É você agora, não é? Não, é assim agora. Ah, tá. Sou eu. Eu sou triste. Vai, se não tiver, vai comprar. Eu acho que ela não tem raiva. Você não precisa ser bravo com ela, sim. Ela já comprou. Não tem. Azul. O Raiva pediu azul, gente. Agora... Gente, eu não tenho azul, então eu comprei mais uma. Agora é a sua vez, Raiva. É eu que jogo? Sim. Eu ganhei. Vocês não tem condições de jogar com mim. Não. Viu? Alegria. Eu tenho com a minha filha. Pega a alegria. Você é tristeza. Agora é a minha filha. Agora é a minha filha. Eu não gosto dele, gente. Agora é a minha filha. Agora é a minha filha. E aí eu gosto de pote. Agora é a minha filha. Agora é a minha filha. Agora é a minha filha. Ela vai ganhar. O jogo tem que jogar com raiva. Agora, por último, gente. A gente vai terminar o vídeo jogando pedra, papel, tesoura, tá? Então vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Não. Eu não vi, minha filha. Eu fiquei feliz. Pela primeira vez. Não era pra mim ter ficado feliz. Você perdeu. Pedra, papel, tesoura. Pega. Vem se de novo. Vocês são fracas. Você é fracas. Agora a última é do bravo com a alegria. Vai, raiva e alegria. Perdeu, raiva. Você perdeu. Você perdeu. Alegria tá dançando. Alegria tá dançando. Foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, a gente pode voltar. Eu quero. Eu tô muito triste. E você, tá feliz? Eu com a carinha. Que bom. Então é isso. Raiva, dá tchau pra eles. Tchau. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau, alegria. Tchau. Tchau. Tchau muito bom com a ele. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.